Ico Toma Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, a Sum Supermercados, com o apoio Kia Soul Motors e Netbet. Acorde, temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. Sinta-se convidado a dormir melhor. Um cavalo na corrida. Não tem medo de jogo. Acredite em você mesmo em qualquer situação. Seja na vitória ou derrota. Então, considere esse convite para levar suas apostas para outro nível. Registre-se agora em netbet.com e receba um bônus de boas-vindas de até 200 reais. Netbet. Mais emoção no esporte. É você que escolhe por quais caminhos seguir. E qual será o carro que vai te acompanhar nesta jornada. A escolha certa faz toda a diferença. Vá de Kia. Vá de San Otros. Faça uma visita. Esperamos você para um café na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113. A Avenida Ipiranga 8113. A Avenida Ipiranga 8113. Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais um Ico Thomas Show. Vocês viram o nosso novo cenário? Que lindo que está. Olha só. Lojas Mazote. Muito obrigado pelo carinho e confiança. Está começando mais Ico Thomas Show. O único talk show do Rio Grande do Sul. E hoje no programa, um amigo de longa data. Mas de longa data mesmo. Vamos conversar aqui sobre várias coisas que já fizemos. Mas tudo a gente não pode contar. Porque nos conhecemos realmente, ó. Lá, lá, lá de trás. Ele está chegando, meu amigo. Um dos maiores músicos desse país. Marcelo Gross. Isso aí, amigos. Ele veio. Meu amigo Marcelo Gross. Este rapaz. Depois eu vou contar como eu conheci este grande sujeito aqui. Que é um amigo, como eu falei na abertura do programa, de longa data. Gosto muito do trabalho dele, do Gross como pessoa também. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Ico. E parabéns pelo teu talk show aqui. Melhor talk show do planeta. Ah, que maravilha. Sensacional. O Gross, vamos começar falando já de como... A primeira lembrança que eu tenho do Gross. Tocando bateria num festival na Praia da Ferrugem. Para o nosso querido e eterno Júpiter Maçã. Lembra disso? Lembro. Foi lá que eu te conheci. Tu estava apresentando o programa. Era aniversário do programa. Tocou várias bandas. A gente foi num ônibus com várias bandas. E foi legal. Foi o primeiro show que eu fiz com o Júpiter Maçã. Aquele show lá. Era o programa Radar na TV. É que existe até hoje. Um programa muito legal. Existe, é. Que sempre deu força para as bandas locais aqui. Então... Mas essa história de fazer um mutirão e o programa na praia. É coisas que só aconteciam nos anos 90, né? E o que ficou na Ferrugem, ficou na Ferrugem. Ninguém fala mais. É, melhor não comentar. Tinha uns de aniversário. A coisa foi longe. Foi bonita, né? Foi longe. Porque eu lembro que eram... Acho que três dias de festival. E a pessoa ficou lá, né? Curtindo. O pessoal que tocou na sexta ficou curtindo no sábado. O pessoal que tocava no sábado na sexta já estava ali, né? Eu me lembro que o Flávio subia numa duna e fazia todo mundo fazer o salto Beatle. Lembra disso? É verdade, é verdade. E daí tinha que fazer aquele salto dos Beatles, assim, né? Ah, essa é a história, né, velho? Como é que foi trabalhar com o Flávio, nosso querido Júpiter Maçã? Era uma figura ímpar mesmo, né? Ele era. Eu peguei ele numa fase muito boa, que ele estava muito dedicado, né? Ele recém tinha gravado o disco Sétima Efrervescência. Aí a gente montou um trio ali, eu, ele, eu na bateria, ele na guitarra, o Júlio no baixo. E aquele disco, ele estourou, né? E daí, com ele, foi a primeira vez que eu acabei tocando no resto do Brasil, né? A gente se mudou pra São Paulo, passou um período lá, moramos juntos lá. E o disco estourou, saiu a primeira página lá da Folha Ilustrada, falando muito bem do disco. A gente começou a tocar em festivais. Tocamos no Abril Pro Rock, no Recife. Tocamos no Planetário, no Rio. Fazer uns shows bem legais em São Paulo. E era uma época que ele estava bem focado, assim, em trampar. O clima dele, a apiração dele era padaria, cafezinho e pão de queijo. Que maravilha, que maravilha. Ô, Grosso, tem tanta coisa pra falar contigo. Depois vamos falar da Cachorro Grande também, é claro. A carreira solo, tá com disco massa aí, que é tempo louco. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. É que é muita coisa pra te perguntar, cara. Eu quero saber... Eu fiquei curioso com isso, quando eu te vi tocando bateria, daqui a pouco guitarra. Como é que foi essa história, a tua vida musical? E quando tu saiu da bateria, foi pra guitarra ou tu toca tudo hoje em dia também? Como é que é essa história? Cara, eu tive que ser guitarrista porque eu comecei a escrever canções. E como baterista, pra mim, passar as canções pra banda era muito difícil. Então eu peguei um gurizão ali que estava afim de tocar junto, que era o Boizinho, o bateria da Cachorro Grande. Querido, um abraço pro Boizinho. Grande Boizinho. Passei os macetes pra ele, a gente começou a tocar junto. Umas canções que eu estava meio que criando naquela época, porque eu queria fazer a minha história, né? Já tinha tocado durante três anos com o Júpiter, então eu queria fazer a minha parada, né? Nesse meio tempo eu conheci o Beto Bruno. Abraço Beto também! É, e daí eu passar da bateria pra guitarra foi mais necessidade de, como compositor das músicas, passar a música pra banda na guitarra ali, porque ficava mais fácil e porque eu também tinha muita vontade de tocar guitarra. Tu lembra como se deu a formação da Cachorro Grande? Lembra quando vocês falaram, vamos fazer uma banda, vai ser assim, vai ser Cachorro Grande? Histórias maravilhosas do rock. Eu lembro, nós trabalhávamos numa loja de instrumentos musicais e um dos nossos colegas ia fazer um festival em Sapucai ali. Ele tocava numa banda cover do Jimmy Henriquez, o Jajá, e precisava de uma banda pra tocar lá. Daí eu falei pro Beto, o Beto trabalhava junto, vamos fazer essa banda que eu quero tocar guitarra, que tu traga o teu baixista, eu trago o meu baterista e vamos lá tocar no evento do Jajá. E aí que a gente batizou, não, o nome da banda vai ser Cachorro Grande, a gente tocou lá e a gente viu que aquilo dava liga. E a partir dali a gente resolveu que aquilo seria uma banda. Hoje em dia a Cachorro Grande não existe mais, mas tudo também tem um ciclo, né, Gross? Eu acho que tu deve escutar muito aí, e aí a Cachorro Grande vai voltar, e aí não sei o que, tu responde muito isso. Porque as pessoas, também os fãs, né, sempre gostaram muito do trabalho de vocês e às vezes não entendem um ciclo que acontece também, né? Pois é, é uma coisa que eu já me acostumei que pro resto da vida vão perguntar, tá, e quando é que vão voltar vocês as bimona? Mas acontece, foram 20 anos muito intensos e num trabalho muito bonito, assim, que eu tenho o maior orgulho, né? A gente deixou um legado aí, são quase 10 discos, então foi muito legal, assim. E é o que tu disse, é um ciclo que se encerrou. Tu sabe que é algo normal isso, né? Eu respondo até hoje também a respeito do Patrola, né, RBS TV, que foi um programa maravilhoso que eu vi. Sim, que te marcou a tua imagem, que não fez parte da vida das pessoas. É, muito legal, o programa maravilhoso, época maravilhosa também do Patrola. Inclusive pra ti entrar no Patrola, o piloto foi com a Cachorro Grande, não foi? Eu ia dizer exatamente isso, quando o Gabriel Mugen saiu do Patrola, eles chamaram, muitas pessoas não sabem dessa história, eles chamaram 10 pessoas pra fazer um teste e ver, né, quem desses 10 aí iria entrar no lugar do Gabriel. Só que ninguém sabia quem eram, né? Ninguém sabia, tipo assim. Sim, baseado nas reportagens que o rolar eles iam escolher. É, é isso aí. Aí me chamaram e falaram, olha, tu tem que fazer uma matéria, né, bola, tu bola toda a matéria e nos apresenta. E aí os outros nove também bolaram uma matéria e apresentaram. E aí eu liguei direto pros meus amigos da Cachorro Grande e falei, cara, eu tenho que fazer um teste aí e quero fazer com vocês a matéria. Topam? Eles topamos. Mas eu até falei, né, não sei se essa matéria vai entrar no ar, porque é um teste, é um piloto, né? E eu nem sabia quem eram os outros nove que estavam ali naquela, entre aspas, competição. Eu fiz a matéria com o Cachorro Grande e acabei entrando no lugar do Gabriel, sendo a melhor matéria, e entrou no ar a Cachorro Grande e matéria, né? Entrou e foi legal pra caramba. Eu me lembro até hoje que foi no estúdio Dante, uma mesa de sinuca. Nós saímos falando um monte de besteira e eu acho que foi isso que garantiu, assim, porque foi uma coisa super natural, espontânea, né? Ô, Gross, e agora a carreira solo maravilhosa. O disco, esse mais recente, Tempo Louco, como é que se deu? Tá aqui, ó, o Tempo Louco. Trouxe pra ti aqui. Olha aí, ó, ganhei o Tempo Louco aqui, ó. Trouxe uma camisetinha joiada pra ti aqui, ó, dá uma olhada. Que maravilha, que maravilha. Com a capinha do disco, aqui tudo, espero que te sirva. Que maravilha. É o meu terceiro álbum, Ico. E tô muito feliz de estar lançando agora, acabou de sair o CDzinho, né? Obrigado. Através da Produto Oficial, que faz o merchandising, né? Eles vendem ali, então eu tenho uma lojinha no site da Produto Oficial, a galera pode adquirir tanto a camiseta quanto o CD por ali. E eu tô super feliz, né? É o meu terceiro disco, é o primeiro disco que eu gravo e lanço depois do fim da Cachorro Grande, né? Então eu tô muito feliz aí, montei um quarteto pra me acompanhar. O disco foi gravado em São Paulo, no Estúdio Clandestino, né? Pouco antes da pandemia, o Tempo Louco, o nome tem a ver com o tempo meio difícil que eu tava passando ali, que eu tinha saído da banda, tinha passado os problemas pessoais. Mas daí veio esse clima, Tempo Louco, eu comecei a gravar ele antes da pandemia, né? Mal eu sabia que o tempo ia ficar mais louco ainda. É verdade. Que maravilha. Estamos recebendo hoje aqui Marcelo Gross, um dos maiores músicos desse país, eu posso falar, porque, olha, cara, já vi esse cara tocar bateria, vi tocar guitarra, vi fazer de tudo nessa vida e realmente gosta do que faz. A música tá no sangue, eu acho tão legal isso, quando a gente descobre na vida o que veio fazer aqui. E tu é músico, né, cara? Tu é compositor, tu é isso, né? É, a minha grande pira, mais do que ser músico, é escrever canções que façam parte da vida das pessoas, assim, mais do que tocar uma guitarra pra caramba, uma bateria, né? A minha pira é meio que escrever canções relevantes, assim. Eu não consigo ainda, minhas músicas são lá aquelas... Mas, tipo, fizeram parte, de certa forma, da vida de muita gente aí durante esses anos todos, né? Então, eu me sinto cumprindo o meu dever, né? Tipo, das coisas que eu sou afim de fazer, né? Que eu tô aí pra isso. Daqui a pouquinho, então, no segundo bloco, o Gross vai dar algumas palhinhas pra gente aí da carreira solo, também da época da Cachorro Grande. Mas vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais. E com o Thomas Show. Obrigado pela sua audiência. Já voltamos. No matter what you are I will always be with you Doesn't matter what you do, girl Oh, girl, with you Frigorífico Carneiro Sul Carnes Especiais para Clientes Especiais Dirty Skull Oh, girl, boy, then E aí E aí C lia E aí Está E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Ico Thomas Show, hoje recebendo aqui o cantor, compositor, amigo, o músico Marcelo Gross, que daqui a pouquinho vai dar algumas palhinhas aqui no Ico Thomas Show. Eu quero agradecer novamente a tua presença aqui. Eu quero agradecer esse convite aí. Cara, e agora eu quero saber um pouco mais da carreira solo. Tá feliz? Tá tudo tranquilo? Como é que tá a vida? Como é que tu passou e tá passando esta pandemia? Eu tenho acompanhado tuas lives, viu? Muito legais. Pois é. E aí, me conta. É, cara. A minha carreira solo, eu tenho Paralela a Cachorro Grande desde 2013. Lancei o primeiro disco em 2013, chama Usa e Acendo para Flutuar. O segundo eu lancei em 2017, um álbum duplo chamado Chumbo e Pluma. E agora, o Tempo Louco, meu terceiro disco, com a pandemia eu tive que parar. Como tu mesmo falou, eu fiz algumas... O ano passado, que a gente não sabia quanto tempo ia durar, não sei o quê. Aquela coisa... Eu acabei fazendo algumas lives todas as noites, à meia-noite, que eu chamava de Love Live, que não era nada mais do que uma desculpa para todo mundo beber e pirar junto. Muito legal. E se divertir e tocar o que dava na telha. Então, ali, me ajudava também a não me sentir tão sozinho, já que era um momento que a gente precisava estar isolado ali, né? E daí, agora, de um tempo para cá, começou a rolar os shows de novo, com a vacinação chegando, com os leitos do hospital ali diminuindo. Então, comecei ali fazendo uns Vozes e Violão. E há pouco tempo atrás, ali em julho, eu lancei nas plataformas digitais o meu terceiro álbum. Então, montei o meu quarteto aqui, o The Gross Modern Quartet. Olha, que chique! E acabamos fazendo alguns shows. A gente fez a reabertura do Ocidente ali, que foi muito legal. Fazemos duas quintas-feiras ali. E agora, aos pouquinhos, a gente está pegando a estrada de novo, né? Quando a gente vê que está tudo com segurança. Então, a coisa está voltando devagar e eu estou muito feliz com essa volta, porque eu não aguentava mais ficar em casa ali, só fazendo live, tocando violão. Ô, Gross, e tu morava em Porto Alegre, foi para São Paulo, agora voltou para o Sul, Canoas, né? Sim. Tu mora em Canoas, né? Sim. E está de volta aqui. É interessante se reconectar com raízes. Eu acho tão legal esse tipo de momento. É, eu acho que muita gente está passando por isso, né? Muita gente que eu conheço em São Paulo, lá, que estava na mesma situação que eu, voltou para suas cidades natais. É aquele lance de dar um passo para trás, para dar dois para frente depois. Num segundo momento, eu vou acabar voltando para lá. Mas agora que eu estou aqui, eu estou super curtindo. Estou ali direto com meus amigos de infância, com família, né? Tipo, nenê da minha sobrinha. Minha mãe, esses dias, ficou doente, eu estava perto dela. Então, eu estou curtindo essa vibe de me reconectar com as minhas raízes mesmo até a segunda ordem, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas, por enquanto, eu estou aí de novo e estou adorando. Mas é um momento bom, eu acho bem interessante. É saudável isso também, né? Sim. Eu gosto. Eu também gosto. Eu estou conseguindo trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, então, estou bem feliz com isso. Vamos dar uma palhinha aí? Vamos não, né? Vamos. Podia dar uma palhinha de uma música solo primeiro, o que tu acha? O que tu escolhe, hein? O que tu escolhe? Posso tocar um pedacinho de Alô Liguei, que é uma que ficou bem popular. Ah, toca aí. Alô Liguei para marcar aquele jantar E também para lhe avisar Que eu não tiro você da minha cabeça Alô Liguei para saber o que você quer Que eu leve para a gente beber Se o vinho vai ser tinto ou vai ser rosê Se vamos ver o filme que está na TV Que discos que eu levo para a gente ouvir Você acha mesmo que eu devo ir? É muito boa, né? Essa música fala daquele momento que a gente conhece a pessoa e não sabe muito bem o que falar quando faz a primeira ligação. Será que vou? Será que eu não vou? É verdade, né? É sensacional. Mais uma solo, mais uma solo. É, aquela que tu falou antes que tu gosta. Tem uma música que fala sobre um cara... Eu gosto de todas, mas essa aí também eu amo. Sobre um cara que faz tudo para impressionar a garota, mas ela nem tchum, que é eu aqui e você nem aí, né? Essa é sensacional também. Que o cara bota um casaquinho, bota a botinha, agulhaneia aí. Aqui, ó. Cara, eu aqui e você nem aí eu acho sensacional. Quem nunca, né? Quem nunca, quem nunca, né? Pois é. O pessoal acha aí que o pessoal que trabalha em televisão, o pessoal que trabalha com rock, ganha todas, né? Às vezes o cara todo mundo vai na venda, né? Não, às vezes o cara faz de tudo e nem as horas. Ô, Gross, agora eu vou mandar cachorro aí. O que que... Não, tu escreveu várias e várias e várias, né? É, eu escrevi algumas. Tem uma que ficou muito popular que eu me considero meio santo casamenteiro. Que as pessoas, ó, aquela música que tu fez só é a música que a gente entrou no nosso casamento. Ou é a música que tava tocando quando a gente deu o primeiro beijo, não sei o quê. Que é uma canção que eu fiz na praia de Santa Catarina. A gente ia gravar o terceiro disco da Cachorro Grande e o produtor falou, Gross, podia fazer uma daquelas baladinhas tipo do Paul McCartney, né? Eu digo, mas que é isso, Tchê? Eu não consigo. Mas acabou saindo essa aqui, ó. Sinceramente você pode se abrir comigo Honestamente eu só quero te dizer Que eu acertei Tu quando te encontrei Acertei Tu quando te encontrei Então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio Nos trazer a escuridão E aí, então Eu abri meu coração Porque nada é em vão Ah, cara, muito legal mesmo. E agora tu tava cantando e eu pensando, cara Claro, muitas pessoas devem ter casado com essa música, né? É, separado Separado também, acontece, né? Quem nunca também, né? Pois é Cara, e tu escuta muito histórias assim na noite Bah, Gross, o que que tu mais escuta assim Quando as pessoas vêm conversar contigo? Porque o trabalho, o teu trabalho O trabalho também da Cachorro Marca, né? São coisas interessantíssimas O que que tu mais escuta? Eu escuto bastante essas coisas Os casais que se encontraram ao sono de Sinceramente Ou de pessoas que foram no show da banda E tava com um amigo que não tá mais por aí Ou que tipo Fez uma festa muito legal, sabe? Momentos que passaram Ou o som da Cachorro Grande Ou das músicas que eu fiz, né? Então histórias desse tipo, assim Coisas que Passagens da vida das pessoas Que tiveram a nossa música Como pano de fundo Como trilha sonora Eu fico muito feliz, né? Ô, Gross Agora eu vou te fazer uma pegadinha Nada de sacanagem Olha lá Eu queria que tu falasse assim O nome de um músico aqui do Sul E um músico que tu conheceu E se relacionou lá Em São Paulo Que tu guarda com carinho Tem que ser um lá e um aqui Tem Eu sei que tem vários Tu tem muitos amigos Mas um assim que te veio O primeiro que te veio na cabeça Olha que pergunta louca é essa, hein? Aqui do Rio Grande do Sul Tem um cara que eu tenho Um carinho muito especial E... Eu não conheço ele muito, assim Eu já conversei com ele Pelo WhatsApp Já convidei ele pra tocar no meu show Ele não podia Mas é o Ney Lisboa, cara Eu admiro demais as músicas As canções As letras dele Eu acho ele inteligentíssimo É verdade Eu acho ele nível Brasil, assim, né? Inclusive, sempre que eu tava lá em São Paulo Conhecia a galera do Rio Não sei o que Os baianos Eu sempre botava o Ney Lisboa A galera ficava Meu, que letras Que inteligência Que perspicácia, né? Então, é um cara que eu acho fantástico, assim Cara, que interessantíssimo isso mesmo Porque o Ney Lisboa É algo fora da curva É fora da curva É muito inteligente É, cara É inacreditável, assim O quanto é boa as canções dele E agora já Há pouco tempo Há um ano e pouco Por aí As canções dele Foram disponibilizadas Nas plataformas digitais, né? Então Eu já fiz uma coletânea Com as músicas que eu mais gosto Ali Então Eu gosto bastante E no centro do país Lá pra cima Quem tu guarda com carinho? Ah, o Painho, né? Caetano Veloso Olha aí Foda, né, cara? Tipo, o Painho é demais, né? Eu tenho a sorte de ser amigo dele Da Paula Toda vez que eu vou no Rio Eu visito eles Como é que foi? Como é que se deu essa amizade? Que legal essa história aí É uma coisa natural, assim Sim, da Ana Butter Lá da MTV De estar nas festas lá E de quando eu tava E a Paula é muito querida, né? Queridona Quando tu for no Rio Não deixa de dizer que tu tá aqui Pra gente fazer umas coisas aqui Então sempre tem umas festinhas na casa dela Com uma galera lá E coisa e tal Já tive a oportunidade de ir na casa deles Tocar com o Jorge Bem Fazer um som com o Dade Da cor do som Com a galera que eu sou fã Assim Então, daí pintou esse carinho mútuo aí Toda vez que ele toca Tanto aqui Ou quando eu tô perto Eu vou, assisto Vou lá dar um abração nele E ele é fantástico, né? Cara, coisa boa Conversar com o meu amigo Marcelo Gross Estamos chegando ao final do programa Quero agradecer demais Tu ter vindo aqui Parabéns pela carreira solo Obrigado, Ico E no final Tu vai tocar com o nosso querido Músico da casa O João Antônio Meu ídolo Mas muito obrigado por participar Que presente Obrigado pelo convite Obrigado pelo presente De poder fazer um som com o João também Valeu Até mais Voltamos semana que vem Com o Ico Toma Show Até mais Feito Dia perfeito Para na esquina E diz goodbye Tu anda como uma nuvem You really have a groove Ico Toma Show É um oferecimento Vivar Sleep Center Assum Supermercados Com o apoio Kia Soul Motors E Netbet